Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no Canarroteiro da Víblia, sou eu, Caio. Bem, o vídeo de agora eu acho que é um FV, mas eu tô na dúvida se ele é o ACP ou o FV, porque é um tema que tende mais pra especulação abstrata, mas ao mesmo tempo ele é a formação de indivíduo também, e é uma formação, digamos, bem, pontual, social, pode dizer assim, mas também biológica. Eu não sei mesmo se ele vai ser FV ou ACP, eu vou decidir na hora, tá? Se ele vai ser ACP ou FV ou decidir na hora, ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, tem essa fronteira que eu tentei estabelecer que às vezes é difícil de manter, né? Entre uma temática mais objetiva e uma temática mais abstrata. E o título do vídeo, na verdade, o tema central do vídeo é o seguinte, é uma coisa que eu tava pensando agora, ontem, na verdade, e uma constatação que eu tive. É o ponto cego da cognição. O que é o ponto cego da cognição, né? Primeiro, explicar o porquê desse tema, né? O porquê que eu elaborei essa... Tô elaborando essa reflexão, né? É que eu percebi uma coisa muito interessante em mim mesmo e nas pessoas ao redor, que é uma espécie de, como eu posso dizer, ausência de órgão receptor ou ausência de órgão estruturador de certas coisas. O que é que se é órgão receptor ou estruturador? Pensa nos sentidos físicos. Visão, tato, fato, audição. De maneira bem genérica. E pensa no órgão que estrutura a percepção desses sentidos, que é o cérebro em alguma particularidade, algum... Algum dos... Enfim. Das partes componentes que compõem o todo do cérebro e sistema nervoso central. Que eu nem sei qual as partes que discriminam cada um dos sentidos. Tem o lóbulo frontal, umas coisas assim. Então, quando você pensa em órgão discriminador, se você afetar aquele órgão discriminador, aquele órgão receptor... Não receptor, mas o órgão de formulação do conhecimento, da sensorialidade, digamos, dar um dano dentro do cérebro na parte que computa a informação visual, não importa se o olho tá bem ou não. Se o olho tá saudável, você não vai enxergar mais. Porque a parte interna foi comprometida. Eu digo isso por experiência, porque eu já perdi a audição do ouvido por um tempo, por causa da minha ser autoimune e ter esclerose múltipla. Eu perdi a audição do ouvido esquerdo, mas não foi por dano em nenhum canto do ouvido, nem na brincha, nem nada. Foi dano no nervo interno do cérebro mesmo. Foi dentro do cerebelo. Cerebelo do cérebro. O dano foi lá. Então, o dano de um centímetro e pouco, tal. Da inflamação. E nisso, sim, se você perder a capacidade interna, você não capta mais, mesmo que o, digamos, receptor esteja ali adequadamente localizado. Mesma coisa que você tirar da energia. O microfone ou algo do gênero. O microfone não vai captar o som e não vai transformar o som em vibrações de arquivos de mídia no computador se ele estiver fora da tomada ou desconectado do plugue. Ou se a placa interna de som do computador estiver queimada. Não adianta ter um microfone, órgão receptor, ou entidade receptora, ou uma webcam receptora, se as placas de vídeo do computador estão danificadas. Não tem como computar a informação e fazer a informação ganhar a realidade. Você precisa de duas partes colaborando para efetivar as coisas. Por que eu estou dizendo isso da parte mais mecânica, descritamente, assim, de maneira mais objetiva? Quando você pensa em uma pessoa que tem um órgão a menos sensorial, sensorial, como cegueira, surdez, entre outras coisas, a pessoa que é cega por danos, no caso, no globo ocular, ou algum tipo de dano interno no cérebro, ou algum tipo de lesão, alguma coisa que aconteceu, que causou que ela perdeu a capacidade de perceber, desde a nascença ou no processo da vida. Ela não está mais interagindo com as cores. Se eu chego para um cara que é cegueira e fala olha ali aquele sorvete azul, ou aquela parede amarela, ele pode ter o conceito amarelo entendido num outro parâmetro de linguagem, mas ele não tem a experiência, a sensibilidade amarela. Sensibilidade amarela é dada apenas no conceito, e não na experiência material, pode ser assim. Isso tanto no sentido de visão, quanto audição, quanto outras coisas. Se eu falar para uma pessoa surda, completamente surda, sem nenhum tipo de possibilidade de ouvir, ela não vai ouvir. Eu vou ter que falar em línguas de sinais, ou escrever, ou se ela souber ler, né? Ou leitura labial. Não adianta eu falar para ela, olha que legal, eu estou pensando sobre o que eu vou fazer hoje. Conversando com a pessoa, ela vai estar olhando para a parede de boas, eu falando com ela, ela não está tendo contato visual comigo, conversando com ela, ela totalmente... Porque ela não está percebendo a realidade que eu estou expressando junto à minha vocalidade, porque eu tenho um órgão que ela... É um órgão de fala, que ela também tem, mas eu tenho um órgão a mais, entre aspas, a mais, uma característica diversa, que é a audição, que ela, nesse caso, não possui. E quando eu estou pensando em a ponto cego da cognição, é exatamente isso. Porque, aí, voltando com o exemplo, eu fui ensinar a fazer pontos para alunos de ensino médio, já, primeiro ano de ensino médio, e aí eu ensinei as métricas adequadas de um conto esteticamente, mas, enfim, palatável e tal. Eles escreveram do jeito deles, o editor estava meio estranho. Eu julguei que o meu jeito fosse um pouco mais adequado. Eu fiz uma coisa um pouco grosseira, mas eu reescrevi o texto para deixar de um jeito mais bonitinho, estaticamente, a narrativa, se ela transforma em personagens, parágrafo, para criar uma espécie de regra, para desentenderem o texto como uma coisa que pode ser mais, digamos, lapidada, pode ficar mais bonita, pode ser mais clara, mais distinta, pode transmitir a mensagem. Só que eles leram o texto e falaram, ó, tá igual, professor. Eu não mudei as palavras, tá igual mesmo. Tá igual, professor. Não faz diferença de um para o outro. Eu olhei, é, bom, tá mesmo igual, no sentido de que a mensagem é a mesma. Só mudei a estética, praticamente. E, para eles, era melhor o texto original, porque o texto original tinha sido eles que fizeram, mesmo que o texto original não fosse literário, pode ser assim, fosse uma coisa bem ingênua, bem... não querendo falar mal, mas primária, assim, uma coisa mais primária, mais simples, pode ser assim. Uma narrativa mais mastigadinha, menos funcional, que exige uma paciência maior do leitor, porque, particularmente, eu achava mal escrito, né? Eu sou um tiozão chato. E eles falaram, não, o nosso tá melhor. Não sei se foi por raiva, por birra, porque sim, eu fiz aqueles que me reescreveram o texto deles, ou se foi, de fato, por verdade. e falaram, cara, eu achei o meu texto mais interessante. E eu pensei, de fato, pode ser. Não entendi, por que o meu texto é melhor que o seu? Por que eu relaborei ele? Por que ele vai ser melhor que o seu? Aí, nisso também, é como um ponto de fuga para dizer que, não que eu tenha algo a mais do que eles, mas a minha estrutura cognitiva tem outras formulações, outras métricas, outros labirintos de significado. Para mim, a estrutura do texto de um certo formato é mais interessante, porque eu vejo aquilo como mais adequado qualitativamente. Para eles, eu perguntei quantos livros eles tinham lido na vida. O grupo inteiro, em média, cada pessoa do grupo no primeiro ano do colegial tinha lido um livro no máximo na vida. Um livro no máximo, com 16 anos. Eles não têm já, eles não têm uma vivência de escrita, eles não têm uma vivência do que é uma narrativa, eles não leem, literalmente não leem livros. Então, literatura para eles não faz sentido. e qual a lógica desse ponto cego da cognição? Não é que eles sejam pessoas inferiores, não têm esse ponto, mas eles não têm a cognição que eu tenho. Se eu enxergo com os olhos, as cores, eles não têm o sentido da visão qualitativa da literatura, porque eles não desenvolveram esse sentido. É um sentido substantivo, substantivo, subjetivo, é um sentido mental. E eles não existem, para eles, esse ponto de fuga específico chamado cognição literária. E, para eles, aquilo que eles fazem e escrevem é bom, porque eles não têm métrica. Eu sou um cara chato, vivenciado, tiozão, eu tenho métrica de comparação. Então, para mim, existem mais cores e as cores dão mais texturas e as texturas dão mais significado, dão mais arte. Para eles, a arte que eles percebem é a arte imediata, é a escrita deles, é a expressão que eles podem expressar com a linguagem que eles aprenderam. Então, o ponto cego da cognição não é que eles sejam cegos, é que cada um enxerga de maneira diversa. Somos diversos. Para mim, literatura é X, para ele, literatura é Y. Você pode achar uma coisa, isso no campo mais genérico também. Quando você pega alguém que viu um anime, viu um filme, ele tem uma crítica particular, que é X e a sua é Y, e nenhuma delas batem. Vocês veem a mesma obra e um não dialoga com o outro. Por quê? Porque o ponto cego da cognição de ambos não está dialogando. eu não enxergo do modo como ele enxerga e ele não enxerga do modo como eu enxergo. E não dá diálogo, porque dá interpretações diversas. Na cultura, a gente tenta deixar isso homogêneo e horizontal, que é tipo, ter um senso comum, uma convenção que determine um plano mediano de compreensão de intelecto de diálogo. É o que a gente entende por conhecimento. E isso, você tem um puta de um problema, porque o conhecimento ele não é coletivo. O conhecimento ele pertence a um indivíduo. Você entende particularmente, não coletivamente, esse é o central. Você é um órgão de computação de informação e o que você computa é totalmente diferente do que eu computo. Literalmente diferente. Então, quando você chega e escreve uma obra de literatura e ela é de acordo com o meu parâmetro ruim, ela não é ruim, porque o meu parâmetro é o meu modo de ver o mundo. o seu parâmetro é o seu sentido de mundo, as suas cores de mundo. E nisso, nesse campo completamente abstrato do que é o conhecimento, do que é o valor, do que é a qualidade, pra você tem qualidade. Se você chega e fala esse filme aqui eu amei, ou esse anime aqui eu amei, e o anime eu falo é uma bosta esse anime, eu acho um lixo, eu acho que de acordo com os meus critérios de análise isso aqui não vale nada. Os meus critérios de análise é as minhas percepções sensoriais cognitivas, não as suas. E de acordo com as suas você está certo. De acordo com as minhas eu estou certo. E dois certos coexistem. E o anime pode ser ruim e bom ao mesmo tempo. Ou a literatura pode ser ruim e bom ao mesmo tempo, porque tem um ponto cego na cognição. E o ponto cego é a ausência de sentido mental, a ausência de sentido entre aspas cultural, a ausência de sentido de construção do sentido, de construção do órgão de reconhecimento, do órgão de percepção, o órgão receptor, que recebe as coisas. E as pessoas não têm esse órgão formado. É por isso que quando eu chego na sala de aula e falo que eu estou dando aula para uma peneira, porque não tem um vaso feito, não tem um vasilhame que retenha o líquido, mas sim a água vara reto. Estou dando filosofia para pessoas que não são filósofos, estou dando pensamento crítico para pessoas que não pensam. Não porque eu estou negativando elas, porque o modo que elas pensam, o modo que elas entendem é particular. O vasilhame delas é particular. O modo elas não sincronizam comigo, porque os meus sentidos filosóficos, a minha cognição filosófica é minha cognição filosófica. Isso eu percebo porque eu tenho uma cognição filosófica extremamente diferente dos meus amigos de filosofia. Muito diferente. E quer dizer que para mim, quando eles falam comigo sobre filosofia, em grande parte eu sou a peneira e a água que eles jogam em mim passa reto. Eu não retenho. Eu não retenho. Eu tenho os mecanismos de debate, a metodologia de conversa, a compreensão da estrutura do negócio que é o debate filosófico. E por isso, em grande parte, eu até sincronizo pelo menos no vazio ali, no raso. No vazio não, no raso, na superfície eu consigo sincronizar. Mas eles começam a falar de coisas que eu não manjo nada. Eu vou falar de um cara chamado, sei lá, Pierre Hadot. Nunca li Pierre Hadot na vida. Vamos falar de Spinoza. Nunca li Spinoza na vida. Vamos falar de, sei lá, um cara que eu manjo bastante que Hegel. Nunca li Hegel direito na vida. Leio umas páginas. Então, cara, eu sou formado em filosofia peneira. Absolutamente peneira. Eu não tenho o órgão de cognição receptora moldado para apreender aquele conteúdo. Eu sou cego, surdo e mudo em filosofia. Academicamente falando. E quando eu falo a minha filosofia para as pessoas, elas também são cegas, mudas e surdas. Elas não dão a mínima. Não tem valor nenhum. E principalmente, não tem valor cultural e de hierarquia, porque eles geralmente pegam a autoridade, a autoridade é o valor e o valor constitui a matéria-prima para você fazer o recipiente. A minha não é valorada, então ela não é matéria-prima, então ela é ignorante, então ela é marginal, como eu coloco aqui. Ela é viva, mas ela é marginal. E nesse ponto de vista, tudo que eu falo, tudo que eu propago, as pessoas não ouvem. Porque elas não têm o órgão de recepção. Ou elas ouvem e enviesam, porque elas têm órgão de recepção que interpretam aquilo de maneira distorcida. Mesma coisa que você se dá o tônico. Você percebe as cores de maneira diversa. Mesma coisa que você vê em branco e preto. Você percebe as cores com tonalidades fixas. com branco e preto. Então, quando eu ensino para alguém alguma coisa no sentido de falar, olha, esse conhecimento aqui eu estou ensinando para você, é uma coisa que vai ajudar você, entre aspas, a entender mais o mundo. Não é ele entendendo o mundo de acordo com a minha perspectiva. É ele entendendo o mundo de acordo com a própria perspectiva dele. Ele cria o seu próprio recipiente. Não sou eu que crio o recipiente. É o indivíduo que cria esse recipiente artificial para armazenar e lidar com a realidade. E lidar com o conteúdo da realidade transmitido para ele. E foi esse recipiente que eu tenho, particular meu, que eu recebi durante anos na faculdade, durante anos na educação, e moldou todo o meu sistema de lidar com conhecimento. Então, eu sou um ponto cego na cognição o tempo inteiro, porque eu não pareio, não pareio, não entro em harmonia, não entro em diálogo direto e de plenitude, porque não vincula. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sou o mesmo receptor que o emissor me trai. Eu não sou a mesma pessoa que aquele que está emitindo a informação. Aquele emite a informação, eu recebo a informação, mas eu não sou ele. Então, a minha formação, a minha cognição, ela é, nesse sentido, um ponto cego ambulante. Ela não capta do mesmo modo, de maneira 100% precisa e perfeita, a informação, para mim, transmitida. Isso é naturalíssimo. Do mesmo modo como se eu falar para o outro, ele também não vai captar 100%. A gente vive numa espécie de harmonia ilusória, de fantasia teatral, onde fala alguma coisa, você fala que entende, você fala alguma coisa, eu falo que entendo. Esse entendimento nunca existiu. Porque a gente está debatendo coisas com duas mentes diversas, com duas formulações e entendimentos diversos. A gente diz que tem algum tipo de sincronia, algum tipo de paridade, mas não tem. Embora a gente seja semelhante, não tem. Cada um é único e entende de um jeito. Cada número que você fala do número 1, se eu falo o número 1 aqui, 20 pessoas ouvirem, cada uma vai ouvir de um jeito diferente, vai ter 20 números 1s. Vai ter um número 1, vai ter 20, porque 20 pessoas ouviram. 21 com o propagador também, que é o cara que propaga. Então, não tem repetição na existência. A captação sempre é única e indissociável e intransferível. Em tudo. Embora sincronize falar 1 representa tal coisa, a gente cria um acordo, a gente pensa de maneira mais ou menos equilibrada, sem insanidade, mas racionalmente, e que todo mundo está falando a mesma língua. Mas não está. Na prática não está. Porque o ponto cego da cognição é exatamente isso. todo sentido cognitivo ele é individual. Você vê coisas que só você vê. Você pensa coisas que só você pensa. Você sente só o que você sente. Não tem como transmitir isso. Então, quando você chega e fala para qualquer pessoa algum tipo de teoria filosófica, algum tipo de teoria da realidade, ele vai ter uma leitura daquilo de acordo com a capacidade dele de leitura. Ele vai enxergar aquilo de acordo com a base de retenção de informação. E se ele for ausente completo desse sentido, tipo surdo completamente, cego completamente, ele não vai nem sequer perceber o conhecimento. Isso acontece muito na sala de aula. Como eu falei, é peneira mesmo. Você dá o conhecimento para a pessoa, transfere o conhecimento, vara reto, vai embora a água e não sobra nada e a pessoa, no dia seguinte, é como se você não tivesse falado nada para ela. Não mexe uma vírgula na existência dela. Sua aula foi vazia, sua aula foi descartável. Acontece muito isso comigo. A aula passa reto. Simplesmente passa reto. Claro que eu estou sendo muito agressivo aqui. Ela não passa 100%. Sempre tem um zero vírgula alguma coisa de modificação. Mas a maior parte do conteúdo passa reto. As palavras, elas fazem contraste com coisas que eles conhecem na mente deles. Então vocês não estão ouvindo palavras que vocês conhecem agora. Então vocês são afetados pelas palavras. Então sim, grande parte pode passar reto, mas alguma coisa interfere. Essa interferência, ela é o quê? É a sua percepção discreta. Entendeu? É como se você não ouvisse o som, mas sentisse a vibração do som. E você sentir a vibração do som é como se você interpretasse alguma coisa que está interagindo com você. Então você é surdo, mas grita na sua orelha e você se assusta, porque alguma coisa interfere no seu tato, pode dizer assim. Então, a pessoa não tem ausência completa de sentido. Ela tem um órgão que está ali interagindo e sendo moldado pela realidade. Esse órgão, ele é afetado. Mesmo que não do jeito preciso, que seria captar e fazer uma correspondência de completa conexão e amarra, como um quebra-cabeça que se monta. Mas é uma compreensão e amarra bamba. Bamba, totalmente aleatória, totalmente confusa e caótica. E isso é o lastro do conhecimento humano. Porque todo mundo quando transferir a informação de um para o outro está fazendo a mesma coisa. É um lastro paranoico de conhecimento zero. Vazio e nulo. que se transfere através dessa constante ponto cego da cognição. Desse ponto que não existe verdade. Onde a verdade é apenas uma interferência do meio em você. E o meio interfere em cima de você de n modos. De modos impossíveis e infinitos. Eu quero espirrar, peraí. Perdão. Vou tirar isso aqui. Desculpa aí. Mouse aí. Deu. Muita vontade. Primeira vez, acho que eu faço isso. Foi mal. Mas enfim. Perdão pelo barulho. Enfim. O ponto aqui é. Então. Se você tem esse órgão cognição que ele é cheio de buracos e esses buracos é a sua própria realidade porque ela não apreende a totalidade das coisas. Ela não corresponde de maneira plena e objetiva às coisas reais. Toda vez que você adquire uma informação você adquire uma informação que cai dentro de um redemoinho numa espiral de interpretação numa espiral de moldar e moldagem e determinação da realidade. E quando você tem o conceito de que aquilo é o certo pra você aquilo é certo pra você. E não é o outro que vai ter uma cognição diversa mesmo que ele seja respaldado pela maioria pelo senso comum que ele vai estar mais certo do que você. E é por isso que crítica é uma coisa totalmente particular intransferível. e é por isso que valores são coisas particulares e intransferíveis. Você até pode ter os mesmos valores entre aspas mas eles não são os mesmos. Tem tonalidades infinitas. É infinitamente diferente um do outro. Não encaixa. São pontos cegos da cognição. A cognição ela tem a sincronia da energia de fazer uma alucinação um delírio esse delírio é a comunicação e essa comunicação é a própria informação. Mas na prática o seu órgão sensorial chamado cognição ele não capta a mesma coisa que é transmitida pelo emissor. Nunca. Nunca. E é por isso que várias pessoas têm pontos de vista diversos. Elas vão moldando os pontos de vista que nem alguns alunos dessa sala aí que eu dei aula eles falaram nossa verdade professor é legal fazer desse jeito aqui. Outros não falaram tudo faz eu gosto do meu jeito. Alguns falaram não vou tentar fazer desse jeito aqui porque ele é interessante dá uma diferença no texto. Eles são sim eles querem adquirir um novo tipo de percepção de qualidade uma qualidade sobre a escrita no caso dessa sala em específico. E crítica também é a mesma coisa você pode suspender juízo aderir a opinião de outra pessoa aderir um vínculo de interpretação um vínculo intelectual de outra pessoa e concordar. E quando você concorda não é que você copie e colhe em você a mesma leitura você concorda com o macro com a casca vazia com a eletrosfera do átomo que é composto por 99,9% de partes vazias você concorda só com o movimento pontual que é o elétron girando ali em volta do núcleo atômico usando a metáfora da física fica engraçado porque faz sentido mas é isso entendeu a sua compreensão é esse movimento do elétron e o resto é vazio você não está aprendendo a mensagem você está aprendendo um instante dentro de um instante dentro de um instante efêmero literalmente isso o que é interessante mas só para finalizar esse vídeo de FV ou OCP esse ponto cego da cognição é normal quando eu falo com uma pessoa e ela nunca viu esse anime nunca viu aquele filme nunca viu aquele filósofo nunca leu livros nunca entendeu a estrutura de textos que é vigente que é comum que é transferido culturalmente de um para o outro ela não tem o órgão receptor ou ela não tem o órgão de interpretação e ela não consegue literalmente perceber negatividades ou qualidades ela simplesmente interage com aquilo de maneira neutra é a mesma coisa que a gente interagindo com alguma coisa que a gente não conhece é um completo desconhecido você fica ali abobado abobado refém da situação se você por exemplo nunca estudou física na vida e um cara te apresenta um acelerador de partículas você não tem a mínima ideia como aquilo funciona só sabe que tem acelerador de partículas aí você usa as palavras para tentar entender alguma coisa mas você não tem a mínima ideia o que é um acelerador de partículas você falar para você que é uma usina nuclear você não sabe o que é uma usina nuclear como é que funciona uma usina nuclear primeiramente depois você estuda aí você ganha uma sincronia de linguagem uma sincronia de conhecimento e você tem um véu ilusório de verdade esse véu ilusório é o que? é o senso comum que é o que é os conceitos que representam o que? a sua cognição a sua compreensão o seu intelecto sobre o reator nuclear sobre o que é um reator nuclear sobre o que é uma usina nuclear ou no caso o acelerador de partículas que inicialmente você não tinha a mínima ideia o que era e agora você sabe e quando você nasce como um bebê é exatamente isso que acontece com você durante a vida inteira você vai aprendendo coisas associando coisas junto a esse delírio de aprendizado esse delírio que é moldado através da cultura transmitida para você pelos adultos e você vai aprendendo coisas aprendendo palavras nomes significados sentidos aprende que você é humano aprende a falar aprende a escrever aprende valores aprende conteúdos de matérias como matemática porque geografia aprende território aprende planeta terra aprende tudo um bebê não é terraplanista nem globalista um bebê é um bebê entre aspas o bebê já é um conceito mas é uma coisa é um objeto é uma entidade é um fluxo energético esse bebê ele vai adquirindo qualidades qualidades intelectuais e dentre essas qualidades intelectuais é eu sou globalista a terra gira em torno do sol 1 mais 1 igual a 2 que é o que? é um conceito de elétron em volta do vazio vazio completo que é um ponto cego da cognição que em um instante de um instante de um instante ganha uma eliminação chamada conhecimento e esse conhecimento é exatamente a comunicação onde você fala por exemplo batata e o outro entende batata não é a mesma coisa para as duas pessoas mas eles entenderam então se eu falar para você Dostoiévski você entende Dostoiévski quer tem ali do quer não entendeu? só que você entende mais próximo a mim se você tiver uma sincronia mais próxima a minha então você tem uma qualidade entre aspas mais próxima de mim que nunca é igual nunca é idêntica sempre é próxima nunca é na mesma coisa então para você Dostoiévski é um para mim é outro a gente pode compartilhar informações e entrar em acordos mas ainda vai ser duas pessoas com dois acordos com duas leituras com dois Dostoiévski e eu nunca li Dostoiévski na vida isso aqui só por falar nunca li então para mim você que já leu meu filho sabe muito mais do que eu entre aspas e você tem toda uma cognição muito maior do que a minha e eu tenho um ponto cego de cognição muito gigantesco porque eu não tenho a minha ideia do que é Dostoiévski você que é um escritor escreveu coisas legais Russo 10 é um russo que escreveu coisas legais só isso que eu sei entendeu a lógica? eu tenho um ponto cego da cognição e eu tenho infinitos pontos cegos da cognição porque a minha existência intelectual é formada de 99,9999% de vazio eu sou isso eu sou 0,000 de existência e de conhecimento então eu praticamente não existo é discreto é bem discreto e o ponto cego é literalmente tudo ele não é só um ponto cego o ponto luminoso da cognição é como se fosse um sol brilhando no universo uma estrela no universo inteiro pensa no tamanho do universo tem uma estrela no tamanho do nosso sol no universo a sua cognição é isso é esse ponto brilhante o resto é ausência o resto é caos o resto é vazio literalmente vazio eu sou assim quando eu falo de filosofia pra mim eu sou aquele cara no meio do universo uma cognição discreta fingindo que aprendi fingindo que entendi e quando eu falo isso pra outras pessoas eles são outros sóis em outros universos isolados cada um tem uma cognição que é um ponto de fuga como um sol em um universo gigantesco é exatamente isso e esse é o grau de não comunicação que a gente tem um com o outro comunicação material a comunicação é completamente louca é insana é insanidade na praia a linguagem e a relação humana de conceitos e significado é insanidade na prática a gente é completamente racional a gente vive numa bola de esperança espectros e fantasmas que a gente entende por realidade e isso é um ponto cego da cognição na raiz porque a cognição é completamente cega nesse sentido mais trágico fatalista e mielista que eu estou elaborando ela um pouco mas enfim eu quero dizer o texto que eu passei lá e o texto que eu fiz dos alunos o meu texto não era melhor que a delas era diferente só era uma unidade intransferível insubstituível o delas e o meu a minha versão é a versão delas e nisso mesma coisa se um cara gosta de uma coisa que eu não gosto ou eu gosto também se eu gosto eu gosto de maneira diferente por motivos diferentes por afecções diferentes mas nunca é igual nunca é igual a gente pode conversar a gente pode ser amigo mas nunca é igual e aí extrapola para todas as outras coisas eu estou falando aqui nos vídeos nesse vídeo mesmo você pode ter um ponto cego de cognição porque para você isso aqui não faz o mínimo sentido não faz o mínimo valor não interfere em nada na sua vida é só palavras aleatórias de um idiota louco qualquer que fez um vídeo na internet então para você isso aqui não significa nada você tem um ponto cego na cognição porque para você o seu órgoreceptor o seu órgoreceptor do sentido que vai estipular as fronteiras do significado daquilo que você percebeu e recebeu percebeu e recebeu o seu órgoreceptor computou não vai ser moldado em realidade ou seja é como se eu falasse e você não ouvisse como se a luz brilhasse e você não vesse como se o calor tivesse no seu braço e você não sentisse entendeu? esse é o ponto cego você não sente não importa para você é plenamente dentro do vazio está dentro dos 99,99% está nesse lugar está no vácuo para você é indiferente plenamente indiferente e para mim um monte de coisa que as pessoas falam para mim também é diferente não encaixa comigo ou encaixa influenciando apenas na vibração mas não na computação plena porque eu não sincronizo com a informação os meus amigos da filosofia que são filosofeses são filósofos falam filosofês eu não interajo com a filosofia do mesmo modo eu interajo com ela completamente diferente é muito particular meu ponto cego é gigantesco eu não sincronizei com a carreira então é por isso que eu faço essas coisas bizarras aqui e eles não fazem o que eu faço também porque eles tem um outro ângulo ponto cego é outro e a cognição é outra ele é outro universo e esse outro universo tem outros valores e no fim das contas é tão vazio quanto o meu tão vazio quanto o meu e é isso então acabar por aqui deu meia hora já mouse aí expandi demais é um tema difícil eu acho que é bem mais abstrato do que objetivo então acho que é filosofia viva mesmo eu tentei elaborar o melhor modo possível aqui não ficou perfeito mas a ideia é essa a ideia é que a gente não consegue ter um órgão discriminador da realidade no sentido de significado de sentido de compreensão no sentido de existência não consegue perceber as coisas de maneira material entendê-las de maneira material é sempre uma suposição junto ao fluxo e essa suposição ela nunca é perfeita ela nunca é fixa e ela sempre varia de pessoa pra pessoa e de tempo pra tempo se eu entender o número 1 amanhã ele vai ser diferente do número 1 que eu entendi ontem a cognição do número 1 de ontem é diferente da cognição do número 1 de amanhã no mesmo indivíduo tem isso também então o que é qualidade pra mim agora não é a mesma que a qualidade pra mim amanhã eu posso tentar resgatar mas não vai ser a mesma coisa é outro momento na existência é outro instante é outra realidade então o livro que eu li hoje ele pode ser pior ou melhor amanhã eu posso ler ele de novo e ter outras variações de interpretação isso acontece do mesmo modo alguma coisa que era boa pra mim há 10 anos pode ser ruim agora a coisa é a mesma ela pode ser o mesmo filme mas agora ela mudou mudou por quê? porque a minha percepção cognitiva tem um outro tipo de ponto cego e o ponto cego de antes captava as qualidades no cognição e o ponto cego de agora não capta mais as qualidades mas capta os defeitos e o objeto não tem defeitos nem qualidades porque defeitos e qualidades foi eu que estipulo sou eu que defino o objeto é neutro e a existência é neutra e tudo aquilo que o humano elabora é paranoia paranoia mas é isso galera obrigado aí por ouvirem desculpa me tirei falando porque eu eu acabo engatando aqui na conversa engatando na elaboração das coisas caguejando pra caramba também essa faz parte então é isso galera brigadão e falou até uma filosofia viva próxima com temas estranhos que eu vou desenvolvendo no decorrer da vida falou aí até mais que eu vou fazer